Minha ira, e contra os líderes eu agirei, porque o Senhor dos Exércitos cuida de seu rebanho, o povo de Judá. Ele fará dele o seu brioso corcel na batalha. Dele virão a pedra fundamental e a estaca da tenda, o arco da batalha e os governantes. Juntos serão como guerreiros, que pisam a lama das ruas na batalha. Lutarão e derrubarão os cavaleiros, porque o Senhor estará com eles. Assim, eu fortalecerei a tribo de Judá e salvarei a casa de José. Eu os restaurarei, porque tenho compaixão deles. Eles serão como se eu nunca os tivesse rejeitado, porque eu sou o Senhor.